Foi por volta da uma e meia da tarde, neste ponto da Avenida Tupi, no bairro Bortote, em Pato Branco. O pedestre Domingos Teixeira da Silva, de 59 anos, atravessava a via próximo à Lombada, quando foi atingido pelo motociclista Samuel Fabres. Domingos ficou gravemente ferido, recebeu os primeiros socorros no local e logo após foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. O motociclista também sofreu ferimentos na queda e foi atendido pelos socorristas. A polícia militar esteve no local para as providências cabíveis.